Leco, é aqui. É só a chance de falar que eu tô fazendo uma cagada. Ah, eu não acho que como cagada, né? Se não vai te fazer falta... Por que você não me acompanha, então? Porque eu não tenho. Tem sim. Não tenho. Tô vindo aqui, cumprindo o que eu falei com o Flex, que se desse certo uma parada, na minha vida, eu compraria a mala que ele falou. Pronto, deu certo? Deu certo. Tamo pronto, agora você vai comprar a mala. Meu Deus do céu, é muito cara. Do Lewis Hamilton. Cadê? Onde que fica? Será que é em cima ou embaixo? Sei, aqui é tudo caro. Deve ser na parte de cima. Meu Deus, só tem loja do demônio aqui, Leco. Louis Vuitton, Fendi, Gucci, Balenciaga. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. O cara tá... O senhorzinho falou pra mim... Não, tô até com a questão. O senhorzinho falou pra mim que era pra eu ir lá pegar o elevador e ir pro terceiro andar. Cara, os tênis da Balenciaga, por falar em som, é assim, é caro, mas é bonito, hein? Mano, eu tenho muita vontade de comprar um daquele grandão, sabe? Só que eu sei que eu não vou ficar usando ele. Vou comprar um da Shopee. Todo mundo vai achar... Mesmo se eu comprar um original, eu vou achar que é falso. Já aproveita e compra o da Shopee, já. Já compra o da Shopee. Ó, Versace aqui embaixo. Alexander, Burberry. Várias tranqueirinhas, assim, que são caras, né? Nossa, só tem aqui, só tem essas lojas aqui. Não tem loja do polvinha, tipo assim? Qual que é a sua? É Renner. Existe Renner aqui? Sei lá. Tá, tá falando que é aqui, velho. Mas não foi no terceiro andar? Falou, mas no GPS fala que é aqui. Ó, tem um andar pra cima, não é? Pra cima. Deixa eu ver, Leco. Pera, pera. O bagulho vai fechar em 10 minutos. Ah, mas pra vender eles aceitam que você entre, faltando 2 minutos. Loja 228. Acho que o Zinho passou a informação errada pra nós, eu não tô crendo. Ele falou no terceiro andar. Não, o terceiro andar é o do trem, tá escrito ali. Vou perguntar de novo. Você viu que cada rolande deles tem luz? Cada rolande não, escada normal, né? Olha isso. Cheio de ledzinho. Tudo chique. Tudo chique aqui, na verdade, né? Não é aquela ali? Atrás do pilar? É. É, ali não. Tô falando, tiozinho, passou a carro errada pra nós. Essa loja não tava aí, apareceu agora. Ah, com certeza. Olha, Leandro, o que eu tô fazendo, cara? Comprando uma mala. Só uma mala cara. Aqui é uma cabinezinha, assim, ó. Essa aqui é mais sofisticada, né? Mais de rico. Ó, assim, ó. Da mesma cor inteira, né? Aí, ó, Leandro. Vai ser essa daqui mesmo. De alumínio, preta. É. O Leandro tá falando mal já, gente. Mas, irmãozinho, ó. Vem no saco de roupa suja, igual da Louis Vuitton, da Gucci da vida. Você vai levar pra mim? É. Você vai ter que andar, filho? Não, pode. Eu vou ter que andar. Ele falou que não entrega no quarto hoje, porque tá tarde. Ah, de boa, dá pra levar. Esse cara entrega no quarto, velho. Eu só não vim antes porque eu fiquei pensando nisso. Como que eu vou levar andando? Ah, de boa, dá pra levar. Se fosse a grandona ali, ia incomodar. Mas esse daqui de limão aqui é tranquilo. É, ele tem uma sacalona pra mim, eu acho. Eu vou lhe pagar. Aprendeu como fala? Apreendi. O brasileiro tá falando certo. Remova, né? Remova ou Remova? É, Remova, né? Mas é porque não é americana, né? É o quê? Alemão? Tá vendo? Essas são aquelas malas que o pessoal mostra tudo destruída. É? É. Nunca vi. Que o charme dela é ser destruída. Sério? Sim. Só pra tirar uma dúvida, quando compra e que quiser entregar no hotel, não tem custo adicional, nem nada. Não. É só a questão de a gente ter tempo disponível, porque, tipo, agora, quando tá fechando, a gente não tem como ir, tipo, se tiver com o pessoal inteiro aqui, a gente não consegue. Não, é só pra saber mesmo, só pra saber. Fechou? Obrigadão. É. Ah, o P50 vai ter que levar na mão, na sacolinha é de boa. Se você quiser que eu leve, eu levo. Mas, ó, é grande, ó. Você tem que dar uma volta na mão, senão eu vou ter que ir empurrando ela no chão. Comprei, ó, Flex Power. Comprei a desgraçada. Será que eu ligo pra ele? Tá tarde no Brasil agora, né? Agora no Brasil. Tá um pouco tarde já. Uma hora da manhã. Será que ele tá acordado? Se ele vai em consideração que ele grava essas coisas também, provavelmente sim. Vamos ver. Nossa, agora que eu lembrei. Eu pedi o Starbucks online, mas eu acho que já fechou o Starbucks. Você tinha pedido? Eu tinha. Eu ouvi você falando que você ia ver se tinha pra fazer a hora. Eu vi que tinha, pedi. Nossa, mas talvez o Starbucks feche mais tarde. Que horas são agora? Não faço nem ideia. Nove. Talvez se aberto, acho que o Starbucks feche mais tarde. É isso, molecada. Comprei a malinha aí, prometi pro Flex. O que acontece? A gente tava lá em Los Angeles, eu, o Flex, o John Vlogs. Aí o Flex falou, não, você tem que comprar uma dessa, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, mano, muito cara, Flex. Falei, não quero comprar esse negócio. Aí ele levou até na loja, mano. Ele queria fazer eu comprar. Não me raça, né? Porque normalmente eu que faço os caras comprar as coisas. Aí eu falei pra ele, Flex, tô esperando o bagulho sair aqui. Se der certo, eu venho aqui e compro. Deu certo, estou aqui cumprindo a promessa. É aqui, aqui. E é bom, tá ligado? Por mais que seja uma parada cara, uma coisa boa aconteceu. Então, tipo assim, deu certo aquilo, não comprei. Agora vamos levar pro carro que a gente tem que ir no mercado ainda. Sim, colocar na frente senão eu bato com os outros. É caro, Zéi. Tem problema não, o pessoal não liga. É bom, é caro, se quebrar também, tem que garantir que tá liso. É, tem isso também. Depois eu vou falar sobre a mala. É uma parada muito louca, gente. Se a mala aqui se quebrar, eu posso mandar pra arrumar. Se você for brigar na rua, você pode dar malada. Posso, posso dar na cara dos outros, porque isso aí depois eu posso arrumar. É garantir a vitalícia. Deixa eu ver se o Starbucks tá aberto ainda. Não, aquela ali não é uma entrada. A entrada é do outro lado aqui. Ah, não dá, ó. Tem que entrar pelo cassino. O que é isso, velho? Ah, aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Deu bom. Consegui. Tá cansado, cara? Não, é que é pra... Eu vou falar pra depois faltar. Agora eu sei que o gelo tá deixado descongelado. Tá gostoso ainda. Coloquei três shots. Aí o gelo te congelou e deu bom. Ainda bem, eles colocam três. Isso daí é targo água. Olha lá. Olha ali, ó. Olha o homem ali, ó. O Leco. Segunda que a gente vê. Aham. Agora que eu comprei, tá aparecendo mole. Ou às vezes já até tinha aparecido, mas você não reparava. Não, não reparava. Ah, e tamo indo pro mercado. Agora eu vou levar o Leco no Omega Magic, aquele mercado muito cabuloso, muito louco. Já que eu vou botar o remedinho dele aí, senão eu vou passar a mala, ficar doido. A mala vai ficar no porta-malas, que é o guardel de direito. Já tava eu e o Leco ali andando, pá, e vimos. A terceira mala que a gente vê, dessa marca. E já perguntamos com o moço que trabalha lá, que era brasileiro. Ele chegou ali e falou, você são brasileiros? Falei assim, ai, graças a Deus, que eu precisava falar um bagudinho, que eu não sabia. Não, não é que eu sabia. Eu ia perguntar, tipo assim, se eu comprar uma preta, vai ter muitos scratches, né, tipo, muito arranhão. Então eu precisava perguntar. Mas acho que vai ter arranhão, de qualquer forma. Arranhão vai ser o charme da mala, porque... Ah, mas acho que de mão, não tanto, né? Como se fosse uma de despacho. É, de mão não tanto, porque de despacho os caras jogam, atacam. Joga, fora que ela já cai ali na esteira também, né? Mas como é de mão, é de boa. Chegamos na área 15. Olha o restaurante lá em cima. É sério? É. Mas você não tá vendo o pessoalzinho comendo lá, não? Ah, eu tô vendo o jeito que você deixou, mas é que eu achei que era um elevador. E ele fica girando. Você vai comendo e girando. Ah, ele fica girando bem devagarzinho, né? Aham. É tipo igual aquele de São Paulo, que tem lá aquele... Isso, só que daí é mais baixo, né? Olha lá, a galerinha comendo ali, bem de boa. Bem suave. Você viu que tem um avião caído aqui, né? Não. Nossa, nem tinha visto. Só os destroços. Dá pra entrar nele, né? Dá pra entrar, mas não pode, né? Não pode? Não, tudo cercado. Tem um negócio ali, ali atrás é aberto. Vamos pro barzinho, Leco. Vamos pro barzinho, bebendo uma cachaça agora. Sabe o que eu tô me sentindo? Os brinquedos da Universal. Tipo isso, né? Só que é um bar, mano. É um bar, Leco. Aí, ó. Olha o tênis. É igual aquela que tem naquele brinquedo da Disney lá, do Avatar. Tem aquelas luzes que você fica no... O branco fica meio brilhante. Ó a arvinha aqui do Avatar também. Doido, tá? Lembra daqui que eu gravei? Lembro. Tá, das passagens? Eu lembro só de uma, que é essa daí da frente. Quer ir nela direto ou quer... Depois a gente vem aqui por último, então? Tá, pode ser, que essa daí eu já conheço. Vai pro freezer. Ah, mas aqui vai direto? É. Ah, achei que você ia deixar por último. Não, mas... Depois a gente vai ter que voltar por aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, entendi. Ai, filmou. Doeu? Não, pior que não. Tá bem, cara? Não, tá filmou. Nossa, filmou. É pra... Tem que prestar atenção, mano. Eu tô dando crise agora. Tá ligado que vão zoar você, né? Sim, claro. Pô, você sabe que era tão baixo assim, ó. Pera aí, pera aí. Você perguntou se era por aqui. Antes de você perguntar qualquer coisa, você tem que entender que aqui tem qualquer caminho. Se você quiser sair por aqui, você pode. Se você quiser sair por aqui, você pode. Ah, é? É, qualquer um. A gente veio aqui pro Omega Marte, que é o mercado da loucura. É. Aí eu piso aqui a fundo. Não, pô. Não, eu sei. É tudo psicodérico aqui, Leco. A cabaninha do Hobbit. Ela tem mais maneiras que a gente já visto. Você vai cortar a parte que eu voltei a cabeça, né? Não. Deixa eu perguntar. Você quer me encontrar depois? Ou o que você quer fazer? Você quer ir comigo? Vamos. Então me siga. Ah, pera aí. É duro o local aí. Eu tenho gosso de fobia. Vai ter que superar. É de entrar? É. Ah, eu não vou entrar não. Bem, Leco. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho gosso de fobia. Ai, meu Deus do céu. Vai logo. Então não me deixa aqui atrás. É pro primeiro? Aí, ó. Meu Deus, eu vou sair daqui logo. Tem que segurar. Segura. Não, segura. Segura, sério. Não, não vou segurar não. Tá ligado. Tem uma escada aqui. Foi? Foi. De boa, viu? Tá doendo ainda? Não, não doeu. Pior que não doeu. É que esses lugares assim, escuros e apertados, me dá claustrofobia. Nossa, tem um monte de coisa. Eu não lembro de nada. Você é novo. Ah, não é novo, não. Você não lembra de nada? Nada mesmo? Pior que não lembro. Tá tocando o telefone, pra você, ó. Parece que é diferente quando você entra. Atende. Pera aí que eu tô ofegante. Eu achei que ia ficar preso no buraco. Praia, pra onde a gente vai? Aqui mesmo. Pra baixo? Não. Tudo tem portas. Aqui é o banheiro. Pode voltar, pode voltar. Você tem que entender que tudo aqui tem um caminho mágico. Vai lá, ó. Achou a porta. Eu não lembro, diz nada. Olha o café. Sai do armário, Leco. Vai. Você não lembra de nada? A gente gravou aqui um vídeo. Só assistiu o vídeo. Eu assisti, mas eu não lembro. Parece que é diferente quando você tá aqui. É porque é muita coisa, né? É. Aqui é pra sentar. Vou sentar, descansar, ó. Descansa aí. Você tá meio nervoso. Bota a cabeça já. Olá. Como você está? Eu acho que não é um tipo de assustador. Você não gosta, certo? Você não gosta. Não, não. O dinheiro? Você pode ver o dinheiro? Você pode ver o dinheiro? Você pode ver o dinheiro aqui? Você pode ver o dinheiro aqui? Ah, sim. Não tinha, pior que eu não tinha visto. Caramba, de verdade? De verdade, pode pegar tudo. Eu não tinha visto. Tá melhor? Tá de boa? Vamos andar, então. Quer tirar umas fotos? Não. Agora você entendeu o que eu falei pra você pegar o remédio? Por quê? Porque é meio psicodérico aqui. Não, assim eu acho que eu não faço mal. Será? Se tiver alguma coisa que fica girando, talvez sim. Vamos ver, entra aqui. Dá a coxa. Que leco, ó. Você vem comigo. Vem comigo, ó. Tem que dançar ali, ó. Na parede aqui, ó. Dá pra ver o que você vir, ó. A parede toda tira foto, viu? Por aqui, leco. Acho melhor a gente voltar. Por quê? Pra ver os lasers. Pra tocar música. Vamos, então. Onde que é? Volta. Por aqui? Pode passar? Pode. Cuidado com a cabeça. Eita. Entra aqui, ó. Toma cuidado, tá? Aqui é aquela coisa de vidro, né? A sala do infinito. Eu consigo sair daqui? Consegue. Mentira. Ah, não. Pelo vidro? É só isso. Quer um lugar que dá pra passar? Não, não. Ai, com medo. É, já tinha que começar lá no dedo no negócio. Já vi que mostrou o fogo com o furado. Entra aí, entra aqui. Vamos tocar uma música. Isso, vamos tocar uma música. Vem, vem. Aqui não dá pra ver nada, Leco. Aqui embaixo, ó. Tem uns lasers. Você toca a música. Você toca a música, ó. Ah, mas não tá tocando, não. Tá assim. Tá assim, que doido. Nossa, não dá pra ver nada, mano. Tem muita neblina. Jesus. Ok. Isso daqui é basicamente como seria uma sala de um laboratório do governo, é isso? Eu sei que, tipo, tem um lugar que a gente escala, né? Que tem como sair por essa porta aqui, ó. Mas você não consegue entrar. Você só consegue sair por aqui. Sério? Tipo, igual aquele que a gente fez. Aqui, ó. Você tá vendo? Aqui é uma porta. Tudo sai, filho. É igual que eu já vim aqui duas vezes. Eu vim uma vez sozinho pra gravar. Aí depois vim com o Mário, com a Suelen. E agora eu tô vindo com você. É, porque é muito diferente você assistir um vídeo, mano. Eu não sei, tô perdido. Exato. Esse é a intenção do bagulho. Cuidado com a cabeça. Aqui, ó. Tem uma alopada. Aqui, ó. O negócio que eu bati a cabeça. É igual esse aqui, ó. É pompinho. Eu acho que acontece com muita gente. A ideia é essa, gente. Ficar andando aqui, se perder. Ver os bagulho legais. Tirar foto, fazer os vídeos. E vira que segue. Senta no olho. Três, dois, um. Isso é a onda magnética saindo do seu corpo. Você tem que pensar que ele tá sugando as energias ruins. Espalhou pro universo. É uma forma de meditação. Você tá ligado que eu tô inventando tudo isso, né? Sim. O que que foi? O que que ele falou aí? Tem que entrar pra saber. Tá outro lugar aqui. Tem que entrar pra saber o que é. Ah, aqui foi antes de bater a cabeça, eu acho. Não foi? Não lembro. Foi. Onde? O freezer. Aqui? É. Tem que fazer de novo. Faz um lá sem bater a cabeça, né? Faz outro take. Aí, ó. Ah, é molinho mesmo. Grava de novo, cara. Porque eu comentei pra você. Pior que eu tava gravando no celular. Gravou aí, no celular. Acontece, acontece, acontece. Aí os produtos começam a dar glitch. Ó. Você gosta de frango, né? Tem frango tatuado ali. Por que que os frangos não podem fazer a tatuagem? Só os humanos podem. Eu tô achando que tem pra comprar as coisas de verdade. Tipo ali, leite. Algumas coisas dá pra comprar? Não, eu vi que algumas coisas tem, mas achei que aquilo ali dá pra comprar. Aqui, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. É a minha máscara. Troca de máscara aí. Que doido que tá vazando, ó. Que isso, ficou velho? Você daqui é de idade? E aí. Ah, voltou pro mesmo? Nossa, vai tocando aqui, ó. Vai mudando. Muda? Ó, eu tô passando a mão. Olha lá. Bicó, velho. Ah, voltou. Legal que deu erro, ó. Eu achei que essas coisas que eu quero pra comprar. Como que você vai comprar um refrigerante de camarão? Sei lá, eu achei que fosse uma coisa, tipo... Ah, é de camarão, mas de sabor é de verdade, sabe? Ó, um... Tipo um remédio de dor de cabeça, só que de milho. Aí, ó. Dá pra ver, ó. Que remédio, ó. Mano, velho. Olha lá, ó. Os abacate, ó. Bolsinho de abacate. Leco! Eu ia te assustar, mas você não foi pro outro lado. A cenoura. A cenoura branca. É. Ela senta, ó. Quando ela procurava alguma coisa, ela ia ser agarrada, ó. Onde que eu vou ali? Hã? Ali. Será que é lá que vai naquele coisa? Será que é aí? Ué, tem uma passagem. Segura aqui. Meu joelho tá doendo porque eu bati ele ficando, lembra? Aham. Tá rasgado. Ai, tem um monte. Aquele é onde a gente voltou naquela hora, mas a gente não tinha entrado por ali, né? Sim. Mano, é uma sala mais brisada que a outra. O cara que fez esse lugar aqui, ele devia estar estilo Las Vegas mesmo, Leco. Doido. Aham. Vambora. Acabou, Leco. Acho que a gente conheceu tudo. Vamos pro barzinho ali agora? Tem um lugar que você taca machado. Mas nos outros? Não, né, Leco? Vou taca machado aonde? Tem uma mira assim, você taca e tenta acertar na mira. Aham. É perigoso assim, né? É. Eu já vi um vídeo, o cara joga assim, ó, bate na bola e volta na cara dele. Que isso, não. Melhor a gente nem indo, então, né? Melhor. Tá vendo, a famosa aqui tem umas coisas que viram, verdade? Você achou? Achei mó da hora, né? Você percebeu? É. Que tem um robô caído aqui, tadinho, que ele morreu? Nossa, a gente já viu se que era um robô isso aqui. Eu ia perguntar. Eu ia ver agora, será que pode subir? Please do not climb. Isso aqui é propício pra subir, né? Ó. Sim. Ô, o drone vai ficar legal aqui, hein? O portão já pode tirar uma fotinha, já. O cara tava chapado quando criou isso aqui, né? Tava. Certeza. Cortando. O leque tá na frente ali, porque não tá aguentando mais segurar o treco. Abriu pra nós, ó. Tá dando a mão? Não, é não. Não de carregar, de ter que segurar assim, né? Se não tá arrastando. Agora que chegamos, vamos fazer um unboxing de mala. Que estranho, né? Porque normalmente, no unboxing, você vem na caixa, né? É. Bora. Malacado, demônio. Cadê? Parece que tem que ver o latinho aqui. O recibo vem até no caixinho aqui. Como é engraçado que a gente tava lá na loja, tava fechando quase. Aí, o moço até esqueceu. O padrão das lojas, tipo, ofereceu uma água, um café. Ele falou, desculpa. Isso que é uma água. Foi 1.549,76 dólares numa mala. Maldito Flex Power. Fala que você me paga, mas não. Quem pagou foi eu mesmo. Aí vem nesse treco aqui, ó. Essa coisinha aqui. Alguém guarda essas bolsinhas? Porque eu não guardo nenhum desses negócios aqui. Aí, abre aqui, ó. Pay. Pronto. Mostra aqui, ó. Um negocinho que foi bordado, né? Até. Os caras mandam bordar aqui, ó. Seu treco. Aí, tinha de plástico e tinha de alumínio. Eu peguei de alumínio. Acho mais resistente, pá. Isso aqui é pra levar drone, pra levar coisas de câmera, equipamento, na mala de mão, né? Aqui o trequinho. Ela desliza bem igual o que o Felipe tava falando. Tem um carpete, ó. Lisinho, lisinho. Esse é o negócio dela. Vou chamar ele dela. Esse treco aqui, eu acho que eu vou tirar dela aqui. Senão, fica atrapalhando aqui. Acho que vai mais atrapalhar do que ajudar. Tag. Então, acho que eu vou tirar ela mesmo. Mas, acho que é mais pra reconhecer quando é sua também, né? É. Mas, eu vou tirar ela e é desguardada lá em casa. É um cinto, Leco, ó. É. Não, não. Uma tag. Como um ano, certinho. Caramba. Primeira mala de rico que eu tenho. Normalmente, eu pago aquelas lá da Ross. Na verdade, tipo assim, a mais cara que eu já tive, nem foi cara. Foi da Tommy. Tava em promoção, 50% de desconto, sabe? Aqueles negócios de outlet. Quem é mano, estoque? Eu paguei, eu acho que 60 dólares nela. Comprei várias. Ela tava mudando ainda. Aí, beleza. Tem dois bagulhos de senha. Isso daqui é da hora. Eu gosto das minhas malas com senha. Só que eu igual falei pro Leco. Tem ocasiões que o pessoal rouba as coisas, tá ligado? Como aconteceu com o Pordo. Sabe o Pordo veio trazer ketchup pra mim? E roubaram o ketchup da mala dele? Um? Um só. Oxi. Ele trouxe quatro, ele chegou pra mim e falou assim, ele trouxe cinco. Daí chegou lá e tinha quatro. Uma parada assim. E aí, ele foi vendo o vídeo e tava cinco mesmo, quando ele saiu de casa. O cara roubaram o ketchup. Então, o que acontece? Tem as de senha, mas não adianta ter de senha. Não adianta colocar cadeado. Por exemplo, igual o Leco veio pro cadeadinho lá dele. Não adianta colocar. Por quê? Porque o cara vem com a caneta aqui, ó. Abre o zíper, sacou? E aí, tipo, abre a mala. Depois, pra fechar o zíper, ele só faz o quê? O cadeado tá aqui junto, ele faz assim, ó. Ah, ele volta de novo. Uhum, sim. Não adianta. Aí, ó, beleza. Temos aqui, então, uma linha. Senta aí, Leco. Pra ver esses negócio aqui de velcro. Mas olha o que estranho, Leco. Não é um velcro comum, igual aqueles de pelinho. Tá vendo? Chega aqui perto, ó. Tipo, aqui tem o pelinho, mas o velcro aqui é de plástico. Eu nunca vi. É liso, né? Não, não. É um plástico. Já vi. Não, sim, mas ele é tipo liso. Não tem aquele, aquela garrinha igual do convencional. É, aí você tira esse treco aqui, provavelmente eu vou guardar as coisas dentro. Temos aqui o manual da mala. Porque tem o manual pra mala, a gente também não entende. Lembra que tinha o manual do óculos também? Uhum. Adesivinho, caso você queira colocar. E aqui vai falando aqui como funciona as coisas. E, mano, a parada dessa mala é isso daí. Ela tem a garantia vitalícia, igual a gente tava falando ali. Se estragar alguma coisa, uma rodinha, precisar de alguma manutenção na mala, é só levar pra eles. Ou pedir no suporte e mandar pro correio. Que eles arrumam ela. E se não tiver como arrumar, eles dão uma nova. Então, tipo assim, é vitalício pro resto da vida. Se der algum problema com a mala, a gente leva lá e arruma. Então, tipo, estragou uma rodinha, quebrou. Foi no aeroporto, teve que despachar. Já teve caso, por exemplo, de eu chegar lá, tá lotado o avião e tem que despachar. Aí, o que o cara faz? Taca a mala lá de qualquer jeito. Se quebrar uma rodinha, alguma coisa, a gente manda pra Rinova. Rinova. Eu tava falando com U, né? Eu falei, pô, são de U. Estados Unidos aqui tem são de U, mas ele falou que não é dos Estados Unidos, né? Mas beleza, se tiver qualquer coisa, você manda pra eles. Que eles arrumam a mala. Então, tipo assim, é a garantia vitalícia. O bagulho, tipo, primeira linha ali mesmo, tá ligado? Não ia comprar. A realidade é essa. Mas eu combinei com o Flex, né? Falei, Flex, se der certo o bagulho que eu estou planejando aqui, eu compro. E deu certo. E estamos aqui agora, com a malinha. Vou mandar até uma foto pra ele. Mas é da hora, da hora. Nada de mais. Essa é a realidade. Mas, olha aí o que é que é da hora. Não tem zíper? Nossa, é verdade, né? É só fechar aqui, ó. Caramba, que bizarro. Acabou. Muda a senha aqui, pá. Minha senhazinha tem dois lugares de senha. Tem como segurar ela por aqui. E tem como segurar ela por aqui também. E aí, ó. Deslizar. Ela é bem... Mano, ela é muito... Ela é muito coisada. Mas aí eu tenho que admitir. Ela desliza diferente. Parece que é besteira falando assim, ah, ela desliza diferente. Mas não, acho que... Sei lá, alguma coisa do material da rodinha aqui que faz ela ficar mais furidinha. E é mais gostosinha de deslizar. O legal é que o Flex me apresentou essa mala quando eu tava com aquela mala de patinete. Horrível! Eu vim com ela no aeroporto, horrível. Ele mostrou pra mim assim, falei, caramba, isso aqui é um deus. Como é que é? Ela desliza, né? Vem aqui, lego. Desliza com ela. Isso aqui é alto também, né? É. É bem liso, né? Dá uma giradinha, dá uma giradinha. Ela vai pros lados aqui também, né? Dá, vai pra tudo. Aí, ó. Puxa, dá pra puxar também. Maneira. Assim, ó. Nossa, desliza bem, né? É, parece besteira falando assim, né? Tipo, ah, o Edu tá exagerando. Ah, ela desliza bem. Eu digo assim, porque normalmente as malas antigamente eram só de assim, né? Aí a minha já é de fazer assim. Mas quando você passa naquele carpete e vim com ela assim, ó, é horrível. Ah, dá pra vir no carpete, cara? Então, lá quando você vai... A minha normal, que anda assim, desse jeito, quando vai no carpete não dá pra andar desse jeito, não. Ah? Tem que fazer assim, né? Porque senão ela não... Não que ela não vai, mas parece que você fica fazendo força, sabe? Esse carpete deu do porto aqui, né? É, não, vai de boa. Não, maneira. Cara também, né? É. Sete mil reais uma mala dessa. Pelo valor, tem que ser boa, né? Eu achei que eu tô sozinho. Peguei a preta. É, mas bonita mesmo. Aquela outra lá... Sabe o que aquela prateada parece? Hã? Parece aquelas malas de colocar instrumento. Na verdade, sabe o que parece de verdade? Do fundo do coração? Hã? As malas de dinheiro do Mr. Beast. Eu achei que você ia pegar aquela. Aquela prateada, sabe? Eu ia pegar. Não, a preta é bem mais maneira. Mas eu gosto da preta. Eu acho da hora o estilo da preta. Agora o que eu vou levar aí dentro? Não sei também. Ela é alimina, né? É alumínio isso aqui? Alumínio. Passa de boa no raio-x. Da hora. O moleque tentando entender porque não tem zíper. Ah, é um zíper tudo, né? Uhum. É que ela tem umas dobradiças aqui, tá vendo? Tem três dobradiças. Por isso eu falei, como que é que fecha ela aqui normal? Porque ela não tem zíper, né? Ela só encaixa. É. Daí tem as dobradiças aqui. Tipo de porta, né? Uhum. E a outra ali é normal. Ela tem o encaixe de plástico e o zíper. É, mas essa é boa também porque o cadeadinho dela, ela encaixa assim em cima. Então não tem como o cara fazer aquela parada do zíper que eu falei pra você. Então, a minha também encaixa, só que eu não sei qual a senha que tá lá. Deve ser 000, igual a toda padrão. Eu tentei, não vai. Que é aquela que você coloca de lado. Era a minha? É, na verdade, é uma que você comprou. Acho que alguém trouxe alguma coisa pra você. O Igão. É, aí você me deu ela, só que aí eu perguntei a senha, eu não sabia. E o cadeado, por coincidência, o Christopher sabia a senha. Aí eu uso o cadeado lá, porque a senha da mala... Eu acho que eu sei a senha sua. Eu acho que você faz mesmo a senha que eu coloquei aqui. É, não sei. Porque a senha da mala, ela é aquela que tem tipo assim, você coisa, aí ela tem tipo um cadeadinho aqui do lado que você encaixa o zíper, sabe? É, a melhor coisa. Então. Só que eu não sei a senha. Porque senão o cara taca a caneta no zíper, abre o zíper, aí depois ele fecha fazendo assim. É, o cadeado, o cadeado, você faz assim e fecha, né? Porque tá os dois negócios ali junto. Mas ela tem senha, eu não sei colocar. Aí eu uso o cadeadinho lá, só por usar mesmo. Bom, é isso aí, gente. Estamos vazando. Comprei uma moda Rinova, chique, Rinova. Loucuras, né? Fazer o quê? Mas é bom viajar com ela. Sabe o que vai acontecer? A hora que o Matheus tem um dia que eu chegar aqui e vê ela e vai querer uma. Porque ele tem uma já. Nessa daí? Eu acho que é. Uma grandona. Ele só viaja com essa. Tá arregaçada já ela. Aí ele falou, o regaio é o Shark. Ele vai olhar uma dessa e vai querer comprar, quer ver? Eu vou mostrar quanto. Olha o que ele chegar aqui. E o mais legal de tudo, gente, que o Matheus tá vindo pra cá, me inscrevei, e ele vai vir com a namorada dele. Eu vou mostrar pra você o áudio que a namorada dele mandou. Porque, tipo assim, você não imagina o Matheus fazendo o que ela tá falando aqui. Porque o Matheus é aquele cara durão, assim, né? É aquele cara que, tipo, quer bancar o durão. Ele não faz nada que não seja da situação de conforto dele. Aí ele mandou aqui, ó. Nossa, eu tava zoando muito aí. Eu falei, ó, que lindo, adorei. Pode deixar que eu vou filmar esse lado maravilhoso que ele esconde. Escrevei desse jeito. Ó. Edu, eu tô tão empolgada. Porque, assim, você vai conhecer uma parte do Matheus que você não conhece. Esse lance da Disney, você não tá entendendo. Ele não só vai pra Disney. Ele vai tirar foto comigo com a orelhinha do Mickey. Ele vai tirar foto comigo com o Buzz e com o Woody. Esse você não tá entendendo, amor. Conteúdos. Vou gerar penca de entretenimento, tá? Com o Matheusinho. Outra coisa. Nossa, vamos fazer uns conteúdos nos brechó garimpando. Todo mundo, né? Ó, parece que é zoeira. Eu vou... O tempo que eu lego aqui, eu tenho que ir na Ross, com o Portugal, vai. Vai, vai. Porque todo mundo pede, velho. Pra ir nesses lugares. Eu gosto. Eu gosto de... Não, tipo assim, não é porque é barato. Até porque tem coisa que você viu lá que dependendo da situação, compensa mais você ir na loja da Adidas lá e sair o mesmo preço, praticamente. Sim. Eu gosto de ficar olhando, sabe? De encontrar as coisas. Às vezes você vai lá e encontra uma coisa barata. Eu gosto de ficar fuçando essas coisas. Ah, em Orlando, a gente pode ir amanhã. E é a mesma coisa que acontece no storage. Por isso que eu falo. Eu gosto de fuçar. Independente se eu vou comprar ou não. Eu gosto de estar lá mexendo, sabe? Por isso que eu vou naquelas lojinhas da... São Paulo lá, naquelas lojas chinesas lá. Eu se deixar, eu passo o dia todo lá mexendo naquelas lojinhas com coisas da China. Eu gosto de mexer nessas coisas aí. E às vezes nem é pra comprar. É porque é a coisa que eu gosto de mexer. É fuçar. Sim. É isso, então, gente. Tchau pra vocês. Nóis. Valeu. Falou. E fui.